E aí, gurusado, aqui é o DanRick, sejam todos bem-vindos ao DripCraft É, rapaz, essa seriezinha aqui só vai, só vai, só vai, pra mim vai, né? Sejam todos bem-vindos aí, galerinha E é o seguinte, hoje eu tenho coisas legais pra mostrar pra vocês Ó, eu tenho um vestido aqui, né? Eu tô trabalhando em off e tal Esse chão aqui pra mim é a gente botar um ferro e aí puxar lá a luminosidade pra cá E transformar ali naqueles blocos ali, né? Porque vai usar pra caramba nos próximos episódios Então eu já tô rodando aquela farmadinha, sapequinha, né? Bom, vamos lá pros rituais, eu quero mostrar hoje dois rituais diferentes pra vocês Vamos capturar uma cobaia Capturado Quero mostrar aqui o ritual da Dissidia A Dissidia que é a minha estrela-mãe Aquela que me dá mais ataque, lembra? E se ela dá ataque, a gente já pensa que é alguma coisa com dano, certo? É, certo Bom, aqui ainda tá o vício e notem que ele tem alguns feixes de luz que estão refletindo de volta pra ele Isso faz aumentar o alcance, como vocês já viram nos outros vídeos Mas por que eu estou falando isso? Porque quando a gente põe o Dissidia aqui Mano, não adianta ter isso aqui Não adianta ter isso aqui também Não faz diferença O alcance não muda tendo esse cara ou não É um alcance, tipo, fixo Bom, a gente tá com a âncora aqui embaixo, né? E agora a gente vai botar a nossa cobaia aqui Do lado da âncora Pra mostrar pra vocês o efeito Tá aí, ó O cara começou a tomar dano Só que ele pula, né? Aí, ó Tá tomando dano, tá tomando dano, tá vendo? E não é pouco dano, não É bastante, ó Isso que o cara é elite E já morreu Morreu Ah, então é isso que faz Mata todas as criaturas em volta Isso inclui criaturas passivas E também inclui criaturas amigáveis Como, por exemplo, o Villagers Eu acho Vamos testar Tô com o Villager aqui agora, vamos ver É É É É, realmente, foi mal Agora, eu tô com o cristalzinho aqui de Aevitas E o Aevitas evita que você... Não, brincadeira, não evita nada Eu sou o 9 Vamos ver aqui, peraí Deixa eu só ver se ele vai refletir luz ou não vai Cara, que estranho Esse aqui também não reflete Esse aqui, pelo jeito, não adianta ter esses caras aqui em volta também Esse ritual aqui é a regeneração Pra todas as entidades que tiverem aí em volta E também faz crescer plantas mais rapidamente Se você colocar esse cara aqui no meio da sua plantação Vai crescer plantinha pra um caramba Ele não aumenta o alcance, né Com mais luz ou menos luz Vamos linkar aqui esse cara no novo Vamos ver se vai modificar alguma coisa Ó, não modificou o alcance em nada Mas esse efeito, ele é estimulado Quanto mais luz ele recebe Não na parte de regeneração Mas na parte de crescer plantas A regeneração é 2 aqui, ó Eu estou com a regeneração 2 E o efeito está aqui embaixo Porque a âncora está aqui embaixo, né? Eu vou continuar mostrando outros rituais Em outros episódios, tá? Eu não quero ficar o episódio inteiro só falando dessas coisas Mas enfim Vamos lá então pro tema principal do vídeo de hoje Que são as lentes As lentes especiais de efeitos Existem 7 lentes aqui Cada uma delas com efeitos diferentes Cada uma tem um craft diferente Bom, o craft, vocês estão vendo aí Eu não vou mostrar essa parte Eu vou mostrar o que elas fazem Lentes Como funcionam? Do que se alimentam? O que fazem? Enfim A gente pode botar lentes nesses caras aqui Que são os crystals lentes E também nesses outros caras aqui Que são os crystals prism Eles têm uma pequena diferença E a diferença é que Esse aqui só consegue apontar o raio Pra um lugar E esse outro cara consegue Tipo, dissipar em várias regiões Eu vou mostrar na prática Fica mais fácil Primeiro, a gente tem que pegar aqui E botar esse cara Pra um desses aqui, né? Pra poder gerar aí O raio de luz E aí depois linkar esse cara Onde a gente quiser Ele também vai emitir aí O raio de luz Opa, não, pera Esse aqui, aqui Aí ele vai emitir o raio de luz Conserta, né? Ele passa, sim E assim a gente pode guiar os raios Onde a gente quiser Como eu já tinha mostrado Nos outros episódios, né? Mas é bom, por exemplo Esse cristal teria que energizar Um cara lá do outro lado Aí tu pode conduzir isso aí É como se fosse uma condução, beleza? A gente tem a primeira lente aqui Que é a lente de regeneração O nome já deve dizer pra vocês aí, né? Onde passa esse raio Vai regenerar? Tive que sofrer um dano aqui Tirar a armadura Tirar vários perks aqui Que me regeneram Mas enfim, ó Quando eu pego ali Ele me regenera rapidão Mas bom, né? Lembrando que isso aqui Pode curar qualquer entidade E também dá dano Em entidades que são mortos-vivos, né? Zumbi, esqueletos Você pode trocar a lente aqui, ó Só clicando com o shift ali Você remove E depois você pode botar outra, né? Spectral lens Que que é isso aqui, mano? Uma lente espectral Faz algum efeito? Hum, não Não assim Se a gente coloca um bloco na frente Em teoria Não era pra acontecer isso Mas tá acontecendo Eu não sei porquê Era pra ele atravessar aqui E continuar indo pra lá Por isso que é espectral Ah, tu também pode trocar As lentes só clicando Com outra lente, assim, ó E essa lente aqui É a lente de quebradeira Ela quebra tudo Que tiver aí no caminho Inclusive obsidian Quanto mais forte o raio Mais rápido ela consegue quebrar Que maneiro, véi Você pode fazer tipo Uma mineradora Um gerador de pedra aqui E ela ficar quebrando pra você? Pode Todas essas lentes aqui Tem como ideia Automatizar alguma coisa aí pra ti Essa laranjinha aqui Por sua vez Bom, ela põe fogo Mas eu sou imune a fogo Então, por isso Eu não estou pegando fogo Deixa eu tirar o anel de rodinha aqui Aí, tá aí Eu pegando fogo Eu falei que eu pegava fogo Essa vermelhinha aqui É de dano Então Ó, vou tomando dano Claro que nem Nem dá dano nenhum Porque, né Estou muito resistente e tal Mas, enfim Essa azul aqui é de empurrar E ela tem um efeito maneiro, cara Ela vai lá e Teoricamente Era pra mim Empurrar Mas eu acho que eu não Eu devo ser imune a knockback E ainda empurra Mas eu acho que empurra item Vamos ver É, empurra sim Mó bom, né E com isso aqui Você pode fazer elevadores, tá Eu provavelmente É porque eu sou imune a knockback Então eu não consigo ser empurrado É, provavelmente Mas a gente pode botar alguma coisa E ele vai empurrar lá pra cima, ó Legal, né Então Você pode até usar isso aqui Pra virar um elevador A última lente é a lente verde Que ela faz com que as plantas Cresçam muito, muito rápido Claro, depende da energia Que ela tá recebendo Mas um cristal bonzinho ali e tal Vai fazer a planta crescer Tipo, a cada segundo Cresce e matura ela, sabe É muito rápido mesmo E como eu disse lá no início Esse outro cara que tá na minha mão Ele pode fazer com que Ele distribua esse feixe de luz aí Essa energia Pra vários E aí é só aplicar ali de novo, ó E você vai poder pegar a Linking Tool E linkar onde você quer Por exemplo assim, ó Fiz três raios de dano Ó Ah, tá dando dano aí Claro que ele divide a força disso Cada um desses raios Tá com um terço de força Eu vou botar a do Breaking aqui Pra vocês poderem ver Ó, quebrou muito rápido Mesmo assim porque aquele cara Emite muita energia E o bloco era fraquinho Mas a Obsidian Ele vai demorar bem mais tempo Do que antes, né Lembra que ele quebrou rapidão? Ah, vai demorar três vezes mais o tempo Mas é claro que vocês podem alcançar isso Numa área muito grande E deixar quebrando tudo Ah, e aliás Se eu botar um aqui E outro bloco aqui no caminho Ó, ele quebra primeiro aquele E depois vem pra esse Então dá pra fazer tipo uma furadeira assim Deixa eu medir quanto que alcança isso aqui Vamos fazer um teste com isso aqui Olha só Aqui E eu vou linkar lá no último E vamos ver quantos blocos vai quebrar Tá, tô clicando aqui E ele não tá pegando Deve ser porque tá muito longe Vamos ver o alcance disso aqui Aí, aí Aqui Cara, é um alcance bom Olha ali Vou medir pra vocês Ó, são 15 blocos de altura Ele alcança até 15 Muito legal Dá pra fazer várias coisas Eu consigo pensar em várias automações com isso aqui Caraca, quanta coisa eu já mostrei pra vocês Mas tem mais uma coisa que eu quero mostrar nesse vídeo Que é a farm de madeira mais fácil do mundo Cara, eu sei que vocês devem ver títulos assim Dumbos, não sei o que Prometendo o mais eficiente O melhor O mais fácil Mano, essa realmente é a mais fácil Não tem como ser mais fácil do que isso Eu estou falando da Tree Beacon E isso, a tradução disso seria Beacon de árvore Tá, eu vou fazer aqui ó Cara, é muito fácil o craft Não tem nada de difícil pra craftar isso aqui E o efeito dela, mano É muito doido Eu vou levar um cristal desses aqui Pra poder energizar ela Tá Vamos lá pra farm de árvores Beleza, eu vou usar esse cantinho aqui em cima Eu vou botar ela aqui Ok Opa, opa A gente consegue medir o alcance disso aqui Nessa região aqui ó Tá Não, é muito grande Tudo bem, né E agora a gente vai plantar uma árvore aqui Hum, qual das árvores eu mais uso? Ah, o pinheiro, né Então beleza, vamos lá Vamos pegar uma muda de pinheiro aqui, tá bom? E vamos botar aqui Pronto Tá aí Agora a gente vai fazer ela crescer Ok, vamos acelerar isso Então Show Pera, pera Tá uma confusão visual isso aqui Deixa eu tirar Que isso, mano A árvore ficou Uma árvore Sei lá Transparente Não, não é transparente Porque você não pode passar Mas ela tem essa aparência Sei lá Espectral Vamos dizer assim Vocês estão vendo essas partículas aqui? Isso tá reunindo energia nesse cara aqui Pra gerar a nossa madeira Assim, é só isso É só isso a farm Tá ligado? E pra gente potencializar isso É claro, a gente vai usar um cristalzinho Vai linkar E aí, ó Vamos ver aí Olha, ó Um tronco de árvore Dois troncos de árvore É Já foi dois Ela também vai dar um pouco de seed aqui também, tá? Mas ó Três É isso, mano É só isso a farm E se eu botar mais árvores Vai farmar mais? Eu quero testar se as outras árvores aqui meia doidas Ela pega também Como por exemplo essa aqui, ó Vamos testar aqui Eu sei que ela tem, ó Dropou o sapling Tem mais madeira ali Ela pega tudo Eu também quero testar E se eu quebrar isso aqui, mano? Ah, eu não consigo quebrar? Ah, tá bom Tá bom Tá explicado E vamos fazer crescer Espero que ela também vire espectral Virou Então significa que ela também vai farmar Caraca, mano Tipo assim Eu sei que vai funcionar a do Vanilla Mas eu não sabia se ia funcionar essa aqui, entendeu? Por isso que eu quis fazer o teste E aí ela vai ficar aí Produzindo um pouco dessa Um pouco da outra E aí vai ficar dropando os itens aí todos no chão Eu posso botar mais cristais desses Localizados em outros lugares? Posso Eu acho que se a gente botar ela numa Blue Zone Eu acho que farma mais rápido ainda Eu tô afim de testar Bom, uma vez quebrada As árvores voltaram ao normal Tá? Só pra vocês saberem aí Vamos ver onde que era a Blue Zone mesmo? Como é que... Ah, olha só quanto a Blue Zone é realmente Vamos botar ela bem aqui pra testar Vou colocar aqui três árvores Vanilla Vou botar uma aqui Outra aqui E outra aqui Ah, olha só No outro vídeo eu nem mostrei a minha maquininha de gerar vinhas Esse cara aqui de baixo Ele consegue gerar vinhas Gastando Bonimil e água, né? Aí eu dei uma automatizada aí Ó E aí gera as nossas vinhas É com isso que eu consegui tanta vinha pra decorar ali dentro, né? Do Botânia E não, eu não vou mostrar ainda Porque ainda eu tô trabalhando ali Calma aí, calma aí Vamos fazer crescer aqui então as árvores Ok Ok E ok Tá, eu posso botar quantas árvores eu quiser aqui Que ele vai fazer elas virarem espectral Cara, ele tem um limite, tá? Se tu continuar botando árvores aqui Vai chegar uma hora que não vai conseguir É, deixar tudo espectral Então existe um limite ali E também nem adianta muito Porque ele vai gerar mais lento, né? O tipo de árvore Ok, vamos botar aqui então uma energia Pra ele ficar um pouco mais fortezinho E tá aí Nossa farm de árvore De três árvores diferentes Tá funcionando já E pra gente poder automatizar isso aqui de verdade A gente só vai precisar de um Alguma coisa que colete esses itens Então eu vou buscar uma crate Ó Tanto que for dropado nessa região Esse crate vai pegar Então ele já tá pegando aqui algumas madeiras Algumas saplings Lembrando que teria como melhorar Muito mais essa farm aqui Como? A gente poderia botar um funil Esse crate E esse crate poderia estar Em uma mochila E naquela mochila A gente põe os filtros que a gente quer E a gente faz ela destacar Quantos itens a gente quiser Que estaque, né? Que vocês já viram Eu mexendo com aquelas mochilas Que são praticamente infinitas de espaço Cara, ia ficar aqui Gerando Claro Tá um pouco devagar? Tá Pode ser que esteja um pouco devagar Mas mano É sem parar O negócio fica ali, ó Sem parar Gerando madeira pra ti Quando a gente vier aqui Já vai ter um monte Eu tenho certeza Curizada, eu espero que vocês tenham curtido Bem legal fazer Ele foi bem legal Aprender essas mecânicas novas Porque a gente poderia ter usado Isso desde o começo Pra fazer as farms lá Eu acho que teria sido Um pouco mais fácil Dá pra combar o crate Com isso aqui, tá? E fazer melhorias ainda mais Mas eu não vou mostrar Esse modelo de farm Que eu tô por agora Deixa isso pra uma próxima oportunidade Porque o negócio vai ser doido, rapaz Esse negócio é doido Mas enfim Espero que vocês tenham curtido Se gostaram deixa o like Se inscreve no canal E é isso aí Um abraço Fui!